bom galera tá aqui farol isolado certo nós vamos alugar o spray que nós vamos usar o outro farol aqui e acompanha esse vídeo até o final fala galera nós estamos aqui com esse fox preto né esse bloco da minha sogra tá aqui o farol todo manchado amarelado né tá com o verniz bem desgastado esse lado de cá o carro tá meio sujo né o capô bem sujo aqui nós vamos dar uma lavada um trato certo essa vai ser a primeira parte do vídeo vamos restaurar esses faróis aqui mas não vamos dar um trato isso aí não vamos dividir na outra parte e você vai poder acompanhar aqui depois beleza parte interna aqui tá muito sujo é o sujo de porta os bancos levam para hidratar nesse painel aí passar um um produto avanços que eu gosto muito que é o intenso né tem um restaurar também só que o intenso e tem um tom mais fosco menos brilhoso tá as rodas aí bem sujas caixa de roda certo motor também muito sujo não dá uma lavada no motor mas o foco aqui vai ser os faróis tá então só mostrando para vocês aqui o farol aqui do lado motorista não tá tão ruim né mas nós vamos ganhar os dois faróis aí não vem isso beleza então tá aqui o farol pessoal então a gente vai usar uma lixa vão passar da 320 aqui tá não vou usar a 600 também e vamos usar aqui o esguiche de água beleza pessoal então a gente vai esguichando a água aqui certo e vamos começar a 320 porque aqui tá muito desgastado esse farol certo a gente precisa tirar muito esse amarelado aqui só a 600 aqui não vai dar beleza pessoal então na 320 né se quiser também escalar na lixa 400 para fazer um intervalo entre a 320 e a 600 a 600 também pode tá pessoal mas a gente quer fazer aqui a aplicação mais básica né que seja acessível aí para todo mundo tá a maioria dos faróis pessoal você pode já deixar a partir da lista 600 certo e já aplicar o verniz né aplicar o verniz já depois de lixar tá então a gente dobra a lixinha aqui tá pessoal para tentar pegar mais uniforme possível esse vídeo tá esse vídeo aqui não é um vídeo para profissional tá esse que é para rubista você tá em casa aí você já poliu seu farol já até com o passo de dente já poliu seu farol com massa de polir aí quando passa aí uma semana às vezes duas às vezes até um mês dependendo do verniz volta amarelar de novo aqui é uma solução meio que definitiva tá pessoal porque o verniz ele dura muito mais tempo certo aqui a gente vai usar um verniz spray a durabilidade dele não é a mesma de um verniz PU tá um verniz mais catalisado um verniz mais né bicomponente mas é um verniz que vai durar vai ter uma duração razoável tá pessoal aqui a gente vai tá aplicando como esse carro aqui é da minha sogra a gente vai tá monitorando no desgaste desse verniz e conforme foi vai passando a experiência para vocês para saber até quanto vai durar esse verniz aqui beleza pessoal para a gente não fazer nenhum julgamento prematuro tem muita gente falar não vai prestar não presta cara depende tá eu fiz o projeto do Fox eu fiquei com meu carro quase dois anos pintado aí no spray né usando verniz esses verniz automotivos já prontos né mais fracos e o carro durou bastante claro que não tem aquele brilho mas a pintura durou bastante pessoal durou bastante o carro ficou bonito muita gente elogiou né eu tenho muitos muitas visualizações nessa área aí dos vídeos que eu fiz do meu Focus e depois eu troquei o teto solar enfim pintei o carro de novo mas aí você procura aí nas playlists aí beleza pessoal então a gente vai lixando aqui você vê que é tá bem amarelado né esse amarelado aqui ele vai escorrendo certo a gente vai deixar aqui escorrer mesmo depois vai passar um pano esse carro vai ser lavado para depois a gente fazer o isolamento certo pessoal então vamos fazendo aqui nesse material certo para a gente poder deixar aqui o mais mais uniforme possível para a gente poder fazer o isolamento certo não vou gravar a parte da lavagem aqui vai ser um outro vídeo a gente vai pular direto para o isolamento tá pessoal aqui o carro já tá limpo você vê que até o motor aqui já tá limpo também tá a gente vai dividir duas partes essa parte da lavagem né e aí vai começar a isolar aqui vou dar uma acelerada no vídeo mas basicamente pessoal o que a gente vai fazer aqui a gente vai isolar vai isolar aqui em volta do farol bem isolado certo para que para não pulverizar verniz no resto da superfície do carro tá pessoal aqui o ideal pessoal era isolar toda a frente do carro tá primeiro fazendo um isolamento aqui com papel ou jornal certo né tem aqueles papéis próprios né meio tom pardo aqui a gente vai usar jornal mesmo tá aqui jornal você pode ter na sua casa aí é fácil acesso certo e aí você de repente pegar uma lona e cobrir o carro né aqui se eu fosse usar um verniz é pu é na pistola é obrigatoriamente teria que fazer isso aqui como verniz é em lata né a lata o spray pulveriza bem menos tá pessoal e aqui a gente vai vai tá isolando e não vai pulverizar tanto ali para para a parte de trás ele a parte lateral do carro tá então aqui a gente pode fazer dessa forma aqui que tá tranquilo você pode fazer na sua casa você não vai prejudicar a pintura do seu carro não até porque você depois pode passar um pano passa uma cera e você vai ver que não vai ter nada pulverizado na parte mais ali do meio do paralama em diante tá pessoal então a gente vai isolando aqui certo eu vou dando as explicações tirando as dúvidas muita gente tem dúvida com relação a isso se você for fazer aplicação de verniz é na pistola aí você tem que isolar tudo porque porque a pistola pulveriza pulveriza muito mais pessoal a pistola além de pulverizar mais o verniz ele é mais forte porque ele é um bicomponente em pu e o que pulveriza que cai por exemplo em cima do teto é na parte de mais de trás ali ele vai dar mais trabalho para sair aqui certo é o verniz mais forte beleza pessoal então continuando aqui o isolamento você vê que o farol tá bem fosco que o ideal é esse mesmo porque pessoal que ele fica fosco para poder dar aderência da do verniz tá pessoal eu já fiz uma experiência de tentar que aplicar verniz em um farol um pouco mais liso no 800 e o que acontece o verniz escorre o verniz fica craquelado ele trinca todo verniz porque porque ele não adere é a forma mais correta ainda de você fazer a recuperação do farol pessoal é você também no caso aqui conta muito desgastado a parte do farol é você aplicar um selador de plástico mas aqui a gente está fazendo uma coisa bem de robista mesmo para poder tirar dúvida de muita gente muita gente quer fazer em casa então pode usar o spray bacana tá isolado aqui certo e o que que é interessante aqui pessoal a gente vai dar uma primeira camada de verniz e essa não deixar secar uns 10 minutos para quê para tentar fazer uma espécie de selagem aqui certo você vê que está aqui com o spray aqui balançando balançando sempre na lateral às vezes a gente esquece balança ele se na diagonal aí corre o risco de pegar a bolinha no bico estagar mas é um spray automotivo você vê que ela é um spray automotivo esse spray aqui muita gente me pergunta pode usar um 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 verniz normal da cologia de qualquer outra marca você pode usar o ideal é você usar automotivo porque ele é um pouco melhor do que os outros pessoal se não não teria essa linha automotiva separada feita de forma uniforme então a gente vai aplicar aqui a primeira camada você vê que já vai dar uma mudada no farol certo e essa primeira camada está mais né passando rápido poeirando ainda vamos deixar aqui secando aqui durante 10 minutos tá pessoal após 10 minutos nós vamos para a segunda camada já secou bem certo e essa camada a gente vai fazer lá mais carregado tá pessoal passando um pouco mais devagar certo vocês vão ver aqui então testamos o bico aqui sempre teste o bico antes então mais devagarzinho mais próximo né ele tá carregando bem mais certo sempre dando as passagens uniformes uma sobrepondo a outra entendeu e aí agora esperar secar bem certo para gente poder tirar o isolamento aqui beleza pessoal então é isso aqui vou mostrar pra vocês aqui outro bem outro fala que nós já envergonzamos aqui certo falar do motorista é aqui um antes do farol que nós gravamos especificamente você vê que estava muito ruim e agora depois pessoal se ele ficou muito bom certo é um vídeo para robista mais uma vez tá pessoal dá para fazer outras coisas da que já são isolamento carro ficou bonito nós lá vamos ver como falei para vocês como eles prometemos aqui então você vê que o farol ficou muito bom já tá aqui no sol você vê que ele aqui não aparece na câmera pessoal mas ficou ficou um pouquinho craquelado um pouquinho nos cantos tá mas por como eu expliquei a composição do verniz mas resolve bastante o problema dá para resolver 90% dos problemas aí e é isso aí pessoal deixe seu like e até o próximo vídeo dúvidas nos comentários e aí